Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo a Renil C, a vitamina C da Avon. Eu sei que tem muita gente aguardando essa resenha ansiosa, então vamos começar. Quem acompanha a comunidade aqui no YouTube viu quando eu comprei a vitamina C, Renil C da Avon. Comprei na loja virtual da Avon por R$ 79,90 essa embalagem aqui com 30ml. Ela vem nessa caixinha, achei muito caprichada, não damos de cabeça pra baixo aqui. Achei muito caprichada a embalagem, ela é de vidro, tá vendo? Colorido. E uma válvula pump, né? Então vou mostrar aqui como é que usa, tranquilo, só apertar. Sai o óleozinho. Então achei bem caprichada, protegida da luz e, enfim, essa primeira impressão realmente foi muito boa. O que a Avon promete com esse produto? Bom, a Avon chama de super concentrado antioxidante, então as ações desse produto tem a ver mesmo com a sua ação antioxidante. Olha o que eles falam. A ação rejuvenescedora, pele iluminada, redução das linhas de expressão. E isso tudo tem muito a ver, tem tudo a ver com a ação antioxidante da vitamina C, que neutraliza a ação dos radicais livres. Além disso, também a gente sabe que a vitamina C estimula a produção de colágeno. Bom, guardadas as devidas proporções, porque ultimamente tem muita marca fazendo vitamina C prometendo milagres, né? Realmente vitamina C, por ser um antioxidante, faz muito bem pra pele. Mas em alguns casos eu quero só fazer esse destaque aqui, porque muitas pessoas me perguntam assim, Ah, eu tenho a pele madura, eu quero uma vitamina C. Olha, gente, na verdade, na verdade mesmo, eu tenho ouvido de alguns dermatologistas, de algumas pessoas também que têm ido a dermatologistas e têm me contado isso, que dermatologista não indica vitamina C pra pele madura. E com razão, porque na verdade a ação da vitamina C, essa ação antioxidante na prática mesmo, é muito melhor como prevenção. Uma pessoa que já tem pele madura, é muito melhor ela partir pra produtos com ingredientes que façam uma correção da pele, como o retinol, que vai fazer uma esfoliação química, que vai fazer a renovação celular, é outro tipo de ação. Então, isso não impede que uma pessoa com pele madura use vitamina C e até perceba alguns benefícios, mas realmente não é o primeiro produto a ser indicado por um dermatologista pra quem tem pele madura, tá? Então, deixa eu só fazer esse destaque porque eu acho importante. Mas, de qualquer forma, então essa ação antioxidante realmente ajuda, é benéfica pra pele, né? Então, é por isso que eu, desde os 38 anos, eu uso vitamina C. Eu tinha usado uma antes dessa idade, mas depois dos 38, realmente eu comecei a fazer um uso contínuo e não quero parar enquanto eu perceber que tá me fazendo bem. A própria avó informa aqui na embalagem que ela tem 10% do ácido ascórbico mesmo, a forma pura da vitamina C. E eles colocam aqui que essa fórmula foi feita com uma tecnologia inovadora pra garantir que essa vitamina C se mantenha ativa até a última gota. Estão querendo dizer com isso, então, que eles fizeram uma fórmula que garante a estabilidade dessa vitamina C. Eles indicam o uso uma vez ao dia, ou de manhã ou à noite, isso aí fica ao seu critério, você faz aí a sua rotina de acordo com o que for melhor pra você. Eu vi uma propaganda, um publi, onde uma blogueira passa, indica, passar 3 pumps no rosto. Eu achei muito, eu fiz esse teste, 3 pumps é uma quantidade muito exagerada. Com 2 pumps eu passo no meu rosto todo e no pescoço. Então agora eu vou usar aqui pra vocês e vou falando um pouco mais. Então deixa eu mostrar aqui de pertinho, olha. Ela é um óleo, tá vendo? Ela é um óleo. Perfumadinho. Eu vou colocar aqui 2 pumps, sendo que esse segundo eu apertei bem pouquinho pra não sair muita coisa aqui agora. Mas o fato de ser óleo não é exatamente um problema. Até porque um produto com vitamina C que tenha mais óleo do que água é até melhor pra garantir a estabilidade dessa vitamina C. Esse óleo, olha aqui, olha. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas ele é bem viscoso. Olha aqui, ele chega a parecer uma colinha. E aí é que tá o problema. Por quê, gente? Eu não tenho preconceito com produto que tenha óleo nem com produto que seja em forma de óleo. Não tem. Já passei dessa fase, né? Eu entendo perfeitamente quem tem trauma disso porque eu fui uma pessoa que tratei de acne durante boa parte da minha vida. Então eu sei muito bem que a gente foge desse tipo de produtos com óleo. Mas eu já passei dessa fase e hoje, se o produto me traz benefícios, eu suporto muito bem um acabamento mais oleoso. se ele me dá benefício, né? Que vale esse sacrifício pra quem tem pele oleosa. Tô passando aqui só na metade do rosto pra vocês... pra ver se dá pra vocês perceberem alguma coisa. Não sei se vai dar pra perceber, mas realmente fica bem oleoso. Bom, o fato de ficar oleoso, como eu já falei, não é o problema. Mas o que eu achei mais difícil nesse acabamento é o fato de ele ficar colento. Vou fazer um teste de pertinho aqui. Eu quero ver se vai dar pra ver nesse vídeo. Gente, eu acabei de passar o óleo, tá? Pela minha experiência, ele não seca antes, assim, de uns 10 minutos. Então, na minha rotina da manhã, isso teve dia que foi complicado. Por quê? Eu preciso esperar esse produto secar pra passar o protetor solar. Então, de manhã, eu tava só limpando meu rosto com sabonete facial, usando essa vitamina C e o protetor solar por cima. Enquanto esse produto aqui não secar, eu não consigo passar o protetor solar. Porque senão, eu posso misturar esse óleo com o protetor e prejudicar a formação do filme protetor que eu quero na minha pele. Então, eu realmente preciso esperar secar. Como ele demora, às vezes eu tinha que levar o protetor comigo pra passar aonde eu estivesse na hora que eu percebesse que a vitamina C secou. Então, ó, após alguns segundos aqui, deixa eu ver se vai dar pra ver o que eu tô querendo mostrar. Ó, vocês estão conseguindo perceber que o meu dedo, ele levanta a minha pele aqui, ó, por causa desse acabamento pegajoso? Então, assim, não é que ele fica oleoso, ele fica pegajoso. É diferente, né? Deixa eu ver se aqui também... Ó, aqui também vai dar pra ver. Tá vendo que puxa? Faz até um barulhinho aqui, ó. Então, é bem colento. Depois que seca, depois desses 10 minutos, continua... Ela seca, assim, no sentido de você não perceber que tá com aquele brilho molhado. Mas continua com esse filme pegajoso aqui. Isso prejudicou o acabamento de protetores que eu passei depois. Eu usei alguns protetores pra testar. O da SkinCeutical esfarelou por cima dessa vitamina C. E eu usei também o Avene Matte Perfect, o Cenoura e Bronze e o Biosoli Fluid da Adatina. Todos esses três protetores estão resenhados aqui. Todos esses protetores, sem a vitamina C por baixo, sem a vitamina C da Avon, eles ficam ótimos na minha pele. Mas com a vitamina C, mudou bastante o acabamento final deles. Porém, todos esses três últimos que eu falei, não esfarelaram. Mas ficaram diferentes, né? Realmente, o acabamento deles ficou prejudicado pela vitamina C. Mas, mesmo assim, ficou ok. O melhor protetor que eu achei o mais confortável pra usar com essa vitamina C foi o Avene Matte Perfect, tá? Isso eram os que eu tinha aqui pra testar, então foram os que eu testei. Aqui, ó, eu já tô percebendo, ó, que ainda tá precisando secar um pouquinho. Mas aqui, ó, só pra mostrar pra vocês que continua com essa colinha. Bom, por causa dessa dificuldade de secar, então o ideal mesmo, pelo menos pra mim, ou pra quem tem uma rotina em que de manhã seja impossível esperar esse tempo pra secar, aí é melhor usar essa vitamina C à noite. Até aí, tudo bem, porque pra mim não teria problema também usar a vitamina C à noite. Aí é que vem o problema dessa vitamina C comigo, que foi o aparecimento de acne. Então, depois de algum tempo, eu percebi, em torno de 10 a 12 dias, mais ou menos, de uso, eu percebi a minha pele com acne, mostrei nos stories do Instagram. A vitamina C da Avon foi o único produto que eu inseri na minha rotina, porque eu tava usando os mesmos produtos há muito tempo, e o único produto diferente que eu inseri na rotina foi a vitamina C da Avon. Então, eu desconfiei dela, claro, ainda mais por causa dessa experiência mais oleosa e tal. Aí eu desconfiei dela e o que eu fiz? Segunda-feira, dia 29, semana passada, eu interrompi o uso da vitamina C pra ver o que aconteceria com essa minha acne. Na quinta-feira, eu já percebi que a pele já tava mais lisinha, e no domingo, aí sim, minha pele já tava do jeito que tá aqui hoje, sem acne, normal de novo. Então, realmente, a maior possibilidade mesmo é que ela tenha me dado acne. Acne é uma reação até comum, muitas pessoas relatam que tem essa reação com vitamina C. Não é porque uma vitamina C dá acne na pessoa que ela não possa usar vitamina C. Ela pode tentar outros produtos com outros tipos de vitamina C. Por exemplo, deu uma acne com a vitamina C pura, com ácido ascórbico, tenta usar os derivados porque aí pode dar certo. No meu caso, eu tenho experiência com vários tipos de vitamina C, com vários derivados e também com a vitamina C pura. Até hoje, de todos os produtos com vitamina C que eu usei, apenas a vitamina C da Avon, essa aqui, e a Majestic Puri da Majestic Puri mesmo, é uma marca americana que eu resenhei aqui no canal. Só essas duas me deram acne. Todas as outras eu nunca tive problema, tanto é que eu sempre usei. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é o seguinte, isso é uma reação individual. Então, não é porque deu acne em mim que vai necessariamente dar acne em você. Então, você que conhece a sua pele, você que sabe se vai querer testar ou não, porque realmente essa minha experiência aqui, você não pode pensar que vai ser o que vai acontecer com todo mundo, porque isso é realmente uma reação individual. Com isso, infelizmente, eu não vou poder falar a respeito de efeito com o uso a longo prazo, porque nessas duas semanas de uso, eu acredito com certeza na ação antioxidante que ela teve durante esse tempo, por ser uma vitamina C, com uma boa concentração de 10%. Mas, assim, pra falar que deu um efeito de pele iluminada, enfim, isso eu não vou poder falar, porque eu acho que a gente percebe algumas coisas com o uso mais prolongado do que essas duas semanas que eu tive. Então, infelizmente, não vou poder falar. Como eu falei, não é por causa do acabamento, né? Porque isso, usando a vitamina C à noite, eu usaria tranquilamente, mesmo ela tendo esse acabamento mais colento, mas não é por causa disso. Mas é porque realmente, dando acne, aí fica complicado, né? Porque a gente cuida da pele pra ela ter uma aparência mais lisinha e tal, e usar um produto pra ter algum benefício, mas que ele dá acne, aí não rola, né? Realmente, eu não vou pagar esse preço, não. Infelizmente, né? Porque é uma vitamina C acessível, e seria ótimo eu ter essa opção. Mas, então, essa aqui vai pra minha mãe. Mas tá aqui, gente, essa é a minha resenha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se eu não falei o que exatamente você queria saber, deixa aqui nos comentários, porque aí a gente conversa mais. Um beijo e até o próximo vídeo.